Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Foxx falando E sejam bem-vindos a mais um episódio de Hyper Dimension Neptunia Victory Generation E bora lá, não vamos enrolar Vamos entrar aqui na Zega Forest Eu não tenho quase certeza que isso é uma referência Mas enfim, né? Fazer o que? Ah, não quero fazer isso O que eu vim fazer? Ah sim Antes de mais nada vocês estão vendo aqui Que meu time já está com o nível um pouco mais alto Porque eu fiz o que? E eu deixei, ah, eu deixei não Eu fui fazer o grind, aí era tarde pra caramba Ontem, às quase meia-noite Eu lembrei, puta, tem que fazer o grind Só que eu lembrei que nós estamos jogando Neptunia Victory Generation Então era a coisa mais simples do mundo Eu vir aqui e ligar este plano De Super Experience Up Eu sei, roubado pra caralho Mas é o jeito Quando a gente precisa fazer o que? Fazer o que? Ah, já é uma coisa Eu acho que eu já tenho essa armadura, mas enfim, né? E essa Devil Lance 9, não, Devil Lance 9 também já tem Tô só vendo se eu não deixei nada pra... Tô deixando nada, né? Porque deixa um caçado Eu não sei nem por que que eu tô aqui Peraí, não 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 Nossa, Short in Time eu acho que é pra diminuir ainda mais o tempo de exploração Mas eu não vou usar isso aqui agora não Caralho A Uzume pega muita coisa Eu tô fazendo isso no meu outro save E o bossa do personagem que eu tô treinando Não pega skill no ritmo que a Uzume tá pegando Tá assim, até meio ridículo se parar pra pensar Acho que eu vou mandar ela de novo, viu? Só pra treinar um pouco mesmo o scout Que é uma ideia Deixa eu ver, será que tem... Não, não tem nada Deixa eu dar uma olhadinha, ver se não tá faltando nenhum item Ah, sim, é verdade Antes da gente vir pra cá Lembrei de uma coisa que a gente pode fazer Pra... Aumentar um pouco a memória do... A memória do... Dos planos Tem um item aqui que vai dar 128 de memória Eu vim aqui inclusive pra treinar E sem brincadeira Três lutas, três level up pra Vert Falei, ah, já tá bom Já subiu de nível o suficiente pra gente passar essa parte do jogo Até porque eu não vou fazer... Eu vou começar a fazer um grind um pouquinho mais sério Depois, não vai ser agora não Vai ser depois que eu tiver condição de fazer isso Eita Ali tem um tesouro Deixa eu ver, será que tem alguma coisa pra cá? Eu nem lembro Os inimigos aqui são meio fortes Eu acho que nem vale muito a pena a gente ficar... Se estrepando com essas coisas agora Aliás, eu tenho que comprar um equipamento pra ela Que ela não tá... Aí ó, aqui está O item que eu tava procurando Opa, tem Ai, de novo Eu tô achando que eu tô no meu save Que eu posso bater cinco vezes nas caixas Ok, eu não tô muito afim de enfrentar esse golem não, viu Cagão, sem exceção As porra podem entrar na forma viral, então Os bichos são chatos pra caramba Dá licença Beleza Beleza Uma florzinha ali Que eu não quero mexer agora Porque esse bicho também vai assistir o meu saco Vamos ver se tem alguma coisa importante Não, dois eject button Não é que eu precise Porque eu acho que eu já tô com eles Ah não, tô não Fala lá, tô com eles estourando já Não tô não Acho que é isso pros tesouros desse lugar Eita Um leve frame drop aqui Nada muito anormal, diga-se de passagem Considerando como meu processador está, né Então É A sorte é que ele ainda não queimou, né Na verdade, você já dita Que eu ainda não consegui O diabo da pasta térmica pra Passar nele, então é Vamos ver Silver Breastlet Nossa, a defesa da nepe vai lá pro céu, maluco Pena que isso aqui Derruba demais A A defesa mágica dela E o problema é que tem muito bicho Deixa eu dar uma olhada Quanto que eu vou perder defesa mágica Só pra ter uma noção Ah cara, eu acho que vale a perda Ah não Ah não, eu vou passar isso pra verde Eu acho que é melhor Vamos ver Bem que a nepe tá com uma defesa muito, muito ruim Eu deixei ela muito Muito focada em defesa nesse save aqui Quer dizer, eu nunca deixo A verdade é essa Quando eu jogo com a nepe Eu sempre deixo ela focada full attack Aí Volta e meia Eu tomo no brioco Ah, não Eu não vou voltar com você não, cara Tchau Vamos resolver as coisas Do jeito fácil Deixa eu ver se eu tenho item aqui Ou bastante Eu não vou precisar disso E todo o resto Tá da hora Vamos ver Um healing circle E alguns healing reins Acho que tá bom PSP charger Pra hora que eu precisar soltar uma xDrive Na cara desse maldito Deixa eu aproveitar Não, pera Já vê se eu consigo Tem que descobrir qual que é a fraqueza elemental Desse miserável, desse boss Eu acho que é trovão Eu acho Mas eu não vou ter certeza Bom, a nepe gear tem um ataque de vento e um de fogo Ah, a Plutia tem um de gelo e um de raio E dois de raio E a Vert tem Um de vento Será que eu tenho alguma outra coisa pra ela? Não Não tenho nada do elemental pra ela Que isso ia ser Tem um air lancer Mas eu precisaria Tirar mais alguma coisa Deixa eu ver se ele ficou Eu vou deixar do jeito que tá É que ela não vai subir de nível de novo Antes do chefe Porque se ela subisse Ia ser bem mais fácil Eu não tô afim de enfrentar esses doobus não, mas Vamos lá, vai Aí Mas por que eu não tava afim de enfrentar Olha o pelotão aqui Ah, que beleza Mas ainda assim, né Nep é nepe, gente A nepe é a nepe Ela acaba com qualquer coisa Bom, mano Morreu no veneno, trouxa Bicho morreu com poison Caralho, velho Adoro quando isso acontece Uma vez eu matei Eu não matei um Fenrir com um veneno Eu acho que inclusive Eu gravei isso Eu acho que tá no Eu acho que está no Nos vídeos do canal Se eu me lembro bem Tem nos vídeos aí Um Eu matando Eu matando um bicho Só no veneno Beleza Eu vou matar esse bicho Pra ter certeza Opa Beleza, morreu Vamos ver 3.400 Estão vendo que a Red Já tá nível 53 Esse negócio de a gente É... Esse negócio de ter personagem Que ganha experiência adicional Ajuda pra caramba Infelizmente, né As Makers são Uma bosta Quando começam a chegar Os inimigos mais fortes No nível 150 Uma deusa consegue Fazer o que algumas Makers não conseguem Não conseguem fazer No mesmo nível É ridículo Deixa eu ver Eu tô com um Armlet Caso da Nepe Gear Silver Armlet Cai bastante A defesa mágica dela Sobe Se ela for ficar como Como suporte Atrás É legal Ela ter defesa mágica Mais do que defesa física Eu acho Ela não vai ficar lutando tanto Mas eu sempre mando ela Pra frente E da última vez A gente enfrentou um chefe Que usava muito ataque físico Vamos ver a Nepe Quanto que ela vai subir A defesa mágica dela Olha 7.4.2 7.4.2 Não dá mal Então eu vou equipar isso pra ela Que ela tem uma das piores defesas Cara A Nepe tem uma das piores defesas do jogo Olha A Plutia tem mais defesa do que ela Eu vou deixar o Silver Armlet Pra ela por enquanto Porque a Nepe vai ganhar um equipamento Que aumenta demais a defesa dela Demais mesmo Ela vai ficar muito boa na defensiva Só que isso é só depois Depois que a gente zera o jogo Então até lá Talvez eu tente pegar um Trapezoedro Pra Pra Deixar as coisas mais fáceis Vamos ver A Vert pode matar esse novo aqui Beleza Agora a Nepe Gear mata esse daqui E a Plutia mata esse daqui Pronto Vamos ver quanto falta pra Vert subir Mais uma luta É até bom que ela suba Que eu vou precisar Ver se eu ganho pelo menos uns 2 pontinhos extras Pra aumentar as skills dela Se eu não me engano A partir do nível 99 Aliás A partir do nível 99 É o último nível que a gente consegue É Como é que é o nome? A gente consegue A gente consegue O último nível Aliás A gente consegue ganhar O Como é que é o nome disso? Skill points pra usar? Exatamente o nível 99 Então Matei esses Beleza Outsu Mas não matou Filho da puta Vou deixar a Plutia Pra matar esse bicho Isso A Vert está prestes A subir de nível E o idiota bate exatamente Em quem? Nela Não é um level up Muito bom Mas O que eu realmente Estou interessado É ver se ela ganhou Aí Ela está com exatamente 10 Isso facilita a minha vida agora Porque eu estou tentando Pegar uma outra Eu estou querendo Colocar a Air Lancer Pra ela Então Só que eu não sei Se o inimigo é resistente A vento Bom Eu vou salvar Antes de enfrentar ele Então Se tiver algum problema Vamos ver Eu deveria Dar alguma skill Pra nepe De gelo Ela está com bastante espaço Agora Mas ainda não é o bastante Pra colocar essa aqui Eu teria que tirar a nepe slash Não é como se eu fosse usar Mas depois eu vou esquecer De tirar Esse é o problema Mas é o seguinte Eu vou colocar o Mega de Drive E vou colocar mais Esse edge Não é a melhor combinação E a nepe Não tem a magia mais alta Do time Mas eu acho que dá Pra fazer alguma coisa Com isso Eu espero Pelo menos que dê Vamos lá Opa Não vou conseguir Não vou conseguir nada Aqui Pera aí Dá pra descer aqui Pera aí Tem alguma coisinha aqui Acho que é na Halo Forest Mesmo que eu pego O item que eu estou querendo Que é uma das roupas Extras do jogo Esse jogo tem Três trades Tem o padrão Do personagem Tem várias Qualitas de cores Diferentes Tem o Uniforme escolar E tem as roupas de banho Que já é de praxe As roupas de banho São mais fáceis De conseguir nesse jogo Qualquer outro Porque é só ganhar Uma batalha na arena Uma batalha de nível 90 E é uma batalha De nível 90 Extremamente patética Cara Essa de passagem Se bem que eu estava No nível Senta e lá vai pedrada Quando eu fiz isso Mas Não importa Deixa eu dar uma volta aqui Angel Wings Legal Angel Wings Recupera Revive os personagens Em área Se eu não me engano Acho que é isso Nossa Até que parei um instante Pra olhar Pra ver se tava gravando Mesmo Que agora que ficou Minha ficha Ficar de olho Nesse UBS Depois da trollada De Hyper Devotion Eu não vou Perder tempo não Vou ficar vacilando Enfim Não conseguimos achar As mal Não conseguimos achar As malditas coisas Nós nos perdemos? Não Não Esse deve ser o caminho Certo Então Por que você ficou quieta? Quieta Estou ouvindo algo Ah entendi Aquelas deusas Baterem em vocês Calma Calma Pobrezinhos Suas irmãs Suas irmãs Estão preocupadas Tentei não chorar mais Ok? Eca Um Dois Três deles Aquele é o velho Que tava sendo Super malvado Com a Blani Então Isso realmente É trabalho Dos Sete Sábios Sim Nós o pegamos No flagra Você aí Ah As deusas Como você ousa trazer Tais coisas Pra dentro Da minha nação Como vocês ousam Suas cretinas Ao deixar esses monstros Por que você está gritando Comigo Talvez você tenha Feito algo ruim Pra ele Sem perceber Tola sua cara Verge Não fale como se soubesse Não fiz nada Pra ele Tentando fingir Inocência Você fez Minha adorável Filha chorar Você fez algo assim Verge Você não vai Verge Isso é muito mal Eu não conheço Eu não tenho ideia Do que ele está falando É uma mentira Careca De um homem careca Aquele cara se casou Cara Não pode julgar O livro Vela capa Você ainda insistem Vocês ainda insistem Em bancar as idiotas Ela está chorando Bem Ela está chorando Agora mesmo Na tua frente Onde ela está Aqui Bem aqui Eu estou tão confuso Agora Eu também Que coisa de louco Como assim Velho Quer dizer Eu estou ligado Que Não 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 Vou Falar Isso Eu vou Ficar quieto Antes que isso aqui Comece A seguir um rumo Mais bizarro Do que já Já começou Eu vou Eu vou cortar o mal Pela raiz Vamos continuar Anda logo E peça desculpas Diga ela Diga ela Que você sente muito Perdoe minha Pergunta Desagradável Mas a sua esposa É Bem Humana Eu sou um orgulhoso Bacharel dos negócios Ok Eu quero saber O que ser um bacharel De negócios Tem a ver Com a esposa dele Ser humana Ou não Tipo Tem tantos rumos Que isso pode levar Que Sabe Eu não tenho Nem o que dizer Isso Caralho Velho Isso está mais Sem nexo Do que Nossa Vai tomar banho Na moral Tá ficando muito louco Isso aqui Eu estou tentando Segurar o urro Mas acho que hoje Vai sair Tem jeito Vamos pedir Aquele momento De esperar Estou totalmente Confuso agora Não Saquei Você é uma Hermafrodita Você plantou E colheu Sua própria semente Faz o urro Tô falando Tô falando Tô falando Na boa Na boa Cala Essa Boca Isso já Saiu do Contra Deus do céu Eu não tô com medo De tomar Strike De nego Denunciar meu vídeo Não Tô com medo Não Eu tô com medo De postar isso Vamos achar Que caralho Que esse maluco Tá jogando Na boa Na boa Eu deixei É quieto É falar Que eu deixei De jogar Pra jogar Isso Pra ouvir Esses comentários Snap Na boa Já Deu Já Deu Valeu E a gente Entendeu muito bem Que você está Ficando maluca Céus Isso faz sentido Ele realmente Lembra uma lagarta Ou mesmo Uma Lesma Do mar Nojenta Até tu Né Pigir Gente Gente Isso tá Isso não tá fazendo Mais sentido Nenhum Esse jogo É o É a demonstração Completa Do 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 Nonsense Mas tipo Nossa Cara Eu não Tenho uma garrafa De água Aqui agora Caramba Caramba É parar Tomar 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 No meio Ai meu Deus Estou até Inconformado Agora Quero O que a gente Faz Eu continuo Vou ter que Continuar Isso produção Hein Sério Porra Que merda Hein Amé Flush Datt And Ninh Dato Mott T Uau Você era Uma Lesma Do mar Este tempo Todo Eu pensei Que você Fosse Um Humano Caralho Que que eu Que que eu Tô Jogando Hein Eu Não sou Uma lesma Do mar É verdade Você parece Aqueles moluscos Que vivem Dentro de conchas Tipo Ostras E mariscos E coisas do gênero Olha o que acontece Você não pode Vencê-los Junte-se a eles É o ditado Talvez a forma Como eu disse Ficou Nebulosa É verdade Elas não são Minhas crianças De verdade Mas eu as amo Mas eu as amo Como se elas fossem Elas me veem Como seu pai Também Galera Prestem muita atenção Nessa fala Isso aqui vai ser Crucial pra gente Entender um evento Lá no capítulo 7 Se eu não me engano 7 ou 8 7 Chamaram o dublador Do kiwi Agora? Eu não sabia Que tinha chamado O dublador do kiwi Pra isso Tava melhor Quando ela Era aquele bichinho Orelhudo E fofinho Não nessas Coisa cosmenta Aliás galera Isso aqui é um Babybug Que já Eu não comentei Mas os Babybugs Aparecem também No Victory 2 Mas o que acontece Com os Babybugs É muito foda Sim, sim Esperem um pouquinho Mais, ok? Sim Bem, é claro Talvez eu estivesse Deixando a minha imaginação É... Talvez eu estivesse Deixando a minha imaginação Muito livre Não Fertil Na boa Você tem que parar De ver Hentai Sério Isso não está fazendo Bem pro teu cérebro Mas como você pode ver essas coisas bizarras como suas crianças? O que é isso? Não, não é, minha irmã. Isso é um... É um... Mas... É exatamente isso. É cada um para o seu próprio. O que a NefGear quis dizer é... É aquela coisa, né? Os... É, o que é igual... O que é igual tende a se juntar. É algo assim que ela quis dizer. Cada um para o seu próprio. Essa música, se eu não me engano, é o tema das White Sisters. Eu acho que é, ou pelo menos foi usado em algum momento. Não sei se é tema das White Sisters, se é da Uni. Mas é um dos... É um tema de uma das candidatas. Assim, com certeza. Você as chamou de bizarras? Oh! Ele está realmente nervoso agora. Para a deusas de todas as pessoas. Chamaram as minhas crianças de assustadoras. Uau! Ele acabou de virar peruca. Mas qual é? Elas são bizarras mesmo. Nossa, é verdade! Ele se puto ou não parece um pouco com o Trump? Nós vamos fazer a América grande de novo. Hahaha! Ai, caralho! Foi a Dilma no Valkyrie, aí é o Trump no... No Neptunia, meu! Estavam aparecendo umas criaturas aqui bem bizonhas nesses últimos jogos. O... Onei-chan! Dá pra dizer isso! Niptunia, para de dizer isso! Não. 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 Eu nunca irei perdoar vocês. Preparem-se, desgraçadas. Irei punir todas vocês aqui e agora. Ah! Não! É verdade. Vocês vão lutar ao meu lado? Então, vocês vão lutar ao meu lado? Entendi. Então, vamos derrotar essas deusas odiosas como uma família. A... Ara? O que é estranho, né? No momento em que eu vou lutar ao meu lado... O que foi o nosso país é que... Estranho. Agora nós somos as... Nós... Nós que parecemos ser as vilãs. Eu pensei que a minha nação estava sofrendo danos, mas... Bem-vindo ao padrão de Victory Generation Verde. N... Eu não sei o que eu quero dizer. Eu meio que tenho a sensação de que nós nunca vamos entender a lógica desse maluco. M... Bem... 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 Não importa. No final das contas, nós planejávamos derrotá-los. Bem... Bem, vamos ir lá na mesa. Ok. Essa é uma luta estranha. Acabei de perceber isso. Eu tenho que ativar o HDD. Eu acho que é um bug. Mas... Tudo bem. Putz, se eu tivesse um antivírus agora seria melhor. Chega. Eu não vou ficar inventando muito, não. Não. Ok. Então... Eu ainda não tenho nenhum processador pra ela, né? Detalhe. Tá, o Mr. Badge não vai pegar nada. Será que se eu usar... Ah, se eu usar na criatura, o Mr. Badge também sofre o efeito. Mas eu vou primeiro recarregar minha... Ah... Tá. Vento. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Tá. NAP Gear. Eu vou usar Defensive Tier na... Na Blue Tier não. Eu vou usar Defensive Tier. Quem... Acho que na NAP é a melhor opção. Ela que tá com menos defesa. Ok. E com a Plutia eu vou fazer uma... Eu vou fazer um outro movimento. Eu vou tentar... Não vou conseguir, né? Não vai dar. Então, peraí. Com ela eu vou... Spamar aqui. Tá. Então ele resiste a Trovão. Caralho, 5 mil. Como assim? Caralho, que porra é essa? 5 mil, 5 mil e pronto. Vou ter que matar essas pestes, viu, mano? Deixa eu usar um... Ah, peraí. Vou ficar esperando... Ah, tá brincando que vai ter 3 turnos agora. Porra! Acabou de bater e tem 3 turnos? Ah, que maldição, velho! Caralho! Peraí. Vou dar um buff na nepe. Não vou reviver a Vert ainda. Caralho! É range infinito ou arregaçado? Deixa eu fazer uma coisa. Vai Team Viper. Desgraça! Tá. Então a Vert é a próxima. Vou fazer o seguinte. Item. Eu tenho esse... Submarine Fragment aqui. Ah, legal. Ele paralisou a nepe. Eu nem vi isso, mano. Nossa, como eu odeio inimigo que causa status. Eu não tenho os equipamentos pra anular isso e ele fica spamando essas merda. Aí é fácil, né, fera? Ah, legal. Spamou vírus. Ah, spama tudo mesmo. Apela. Vai. Caralho! Porra! Nossa, 10 mil turnos, maluco. Como eu detesto quando o inimigo faz isso. Vou meter outro Fightin Viper, meu. Vou ficar spamando. Eu não gosto de lutar assim, velho. Eu acho muito essa... Eu acho muito errado eu jogar assim, na boa. Mas muito errado mesmo jogar assim. Mas não tem jeito, né? Mano, puta que pariu. Como eu odeio lutar com o inimigo que fica usando status. Não, e não volta. Estou percebendo que a nepe ainda não voltou. Caralho! Vai ficar nesse status até quando? Parece que é paralisia infinita enquanto não curar. Se eu não tivesse esse item aqui, eu estaria ferrado. E aqui eu vou usar só um Life Fragment mesmo. Oxi! Caralho, acabei de... Que pariu, mano. Nossa. Tá me deixando muito irritado essa luta já, na boa. Ficando puto. Tipo, puto demais com essa luta. Morre. Morre e para de spamar, desgraça. Para de spamar. Inferno. Nossa. Detesto a luta assim. O problema não é o bicho ser forte pra caralho. O problema é o bicho ser forte pra caralho e quebrado pra caralho. Deixa eu ver. A verde tá de boa, né? Então eu vou usar o que agora? Não, não é nepe boa. Vou usar um... Um Healing Rain. Espero que ele não... É, esse ataque pega em área. Ainda bem que não decidiu... Tá, então... Ele não... Ele tem resistência a trovão. O que significa que não adianta eu usar a X-Drive nele. Vou fazer o seguinte, então. Defende. A Blut vai fazer isso. A verde... Acho que eu vou fazer o que? Eu vou pegar um PSP Charger aqui. Deixa eu ver. Curar todo o SP dela. E com a nepe, eu vou usar um... Um X-Drive de HDD assim que ele quebrar a guarda. Eu não vou nem pensar duas vezes. Ah... Vamos ver... Nap Gear... Pode dar... Buff nessa aqui. Nossa, o Buff que eu dei na nepe foi o que salvou ela. A Plutia vai usar um... Healing Drink na Vert. E a Vert vai... Vamos ver... A Vert vai continuar quebrando a guarda dele. Aí, ele não causa dano nenhum, velho. O problema é só aqueles... Aqueles... Capeta de inseto chato dele lá. E eu ainda não... Não tenho X-Drive nem uma skill pra... Legal, então. Ó, reparem que o trovão... É o que ele mais resiste. Estranho. Lembra os... Nossa... Por que que eu quebrei a guarda dele? Entende? Uma coisa... A Vert pode fazer o que agora? A Vert pode usar outro item de SP... Na... Na Plutia. Oxe, que chato do caralho. Acho que vou usar um PSP que recupera mais. Ah... Ah... A Nepgear... A Nepgear... A Nepgear pode usar um Heal na... Na... Na Vert, pra ela não ficar tão... Tão ferrada. Esse cara tá... Porque ele tá afim de bater na... Na Vert, cara. Eu vou fazer uma forma fixada. Vou ao topo de acordo com um ajuste. Vou usar um healing pod nela agora. E a neppe vai ativar o HDD. Vou nem pensar agora. Não é a mais forte? Não é a skill mais forte mas... Com certeza... Vai ser a... Com certeza vai ser uma das melhores opções que eu tenho. Nossa, violento. Ai, cara. Vocês viram que a NEP deu uma trollada a Master ali. Tá. Vamos ver o que ele pode fazer. Tá, então agora... Como se tivesse uma... Se tivesse alguém que pudesse usar a skill de... Eu acho que eles puseram aquele esquema de a gente não poder sair da nação. Pra não ter... Pra não ter nego querendo ser esperto e usar fraqueza. O que eu acho que é aquela coisa, né? O famoso troll design, esqueci. Bom, ele pode ficar batendo na Vert até amanhã. Ela tá aí pra tancar mesmo. A Plutia... Eu vou... Faz a seguinte... Ah, não. A Plutia vai ser a primeira a atacar. Então, faz a seguinte, eu vou dar um guarde. Errou. Eu vou... Puta que pariu. Por que que eu tô defendendo com a Plutia? Vai se foder. Eu vou deixar... Vou entrar na defesa. Agora sim. Agora, com a Vert eu vou... Eu acho que eu vou aumentar... Eu acho que eu vou diminuir os status desse cara. Enquanto isso, a Neppy Gear recupera a Vert. Aliás, a Vert precisa recuperar... Precisa de um buff rapidinho. Eu ia usar status multiplayer da Neppy, mas eu acho que eu vou... Vou mudar um pouco de estratégia. E a Plutia pode soltar de novo. Fighting Viper. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte. Verbo Abuse. O que eu vou fazer? Bring Steep pra... Pra Elisheart. E com a Neppy eu só... Quebro a guarda dele. E aí, como a Plutia tá com o int aumentado e o boss tá com a... Com a inteligência, com a mentalidade caída... Já era. Ai, inferno. O problema é que ela tá limitada. Não é que ela tem esse limite de dano que ela tem causa... Ah, puta que pariu. Isso é muito ruim. Ai, caramba. Como é que faz falta o Max Drive aqui? Nossa, o salto tá arrastando demais. A Plutia já... Eu acho que eu poderia fazer uma graça com a Plutia. Ah, eu vou. Pode apostar que eu vou. Vai lá! Tô! Criado! 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 Nossa Que luta irritante Maravilha Legal Aprendeu umas skills novas Maravilha mesmo Cara que luta zoada Para com isso Pelo amor de Deus Eles viram que o chefe só foi demorado Mas o boss mesmo Essas porra dessas criaturas Enchiram o saco Eu não gosto de ficar spamando skill Ficar spamando skill desse jeito Eu acho que é uma palhaçada Eu fiz isso no Chrono Trigger Porque não tem muitas opções Mas esse jogo tem E ainda assim eu precisaria ficar jogando desse jeito Eu acho zoado demais Para com isso Enfim Minha nossa Elas ainda estão Essas criaturas estão cheias de energia Essas coisas são duronas Maldita sejam Por trazer vergonha Não apenas a mim Mas também para as minhas filhas Você atacou primeiro Não foi? Isso é o que vocês merecem É Lutar com eles foi tão nojento Eu concordo Parece que meu estômago está cheio de gosmo Ou coisa assim Isso não foi nada nem de um teste Vocês veem Essa foi a primeira batalha de verdade delas Prepare-se para a próxima vez Minhas filhas se tornaram mais fortes E então Transformaram vocês em pó Isso quase soou legal Mas aí você percebe Que ele está forçando seus sonhos Nas suas crianças Isso é ridículo A Nepe acaba de se redimir aqui Com esse comentário Terá uma próxima vez Eu não sou tão gentil Ao ponto de deixar Sair livre dessa Você vê O que? Não fiquem no meu caminho Saiam da frente É que eu não cheguem tão perto Ora essa Que filhas maravilhosas Colocando suas vidas em risco Para me proteger Não Vocês devem fugir Pare Eca Você não pode me tocar Em lugares estranhos Pare com isso Pare de se esfregar em mim Verte Não podemos fazer mais nada Eu entendi Eu entendi Nós não vamos nos perseguir Então Por favor Fiquem longe de nós Oh Finalmente 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 Elas se afastaram E, no fim, nós os deixamos escapar. Ah, então, eles vão voltar, não vão? Eca, Céus, isso não é nada divertido. Hum, eu acho que o corpo se tornou um pouco mais forte. Cheio de... não é de gosma aqui, no caso, cheio de sujeira. Sujeira não, é... É uma gosma, né, praticamente. Musgo, né, na verdade. Sim, eu sei o que você quer dizer. Vamos tomar um bom banho mais tarde. Quero voltar com a gente, Verde? Ah, essa proposta me empolga. Quando esse dia chegar, eu irei lavar suas costas, né, Figuier? Ah, não, eu posso fazer isso perfeitamente bem por conta própria. Não precisa ser tão educada. Será uma boa chance para nosso laço fraterno se tornar mais forte. Ai, quem merece? Puta, que pariu, que luta do caralho. Vai se fuder. Ó, viram que o som não saiu quando eu cheguei no save? Pera aí, gente, que eu vou resetar o jogo. Aliás, gente, agora que eu lembrei de um detalhe que eu poderia ter feito... O que eu poderia ter feito, ó... Era simplesmente ter dado load. Não precisa resetar o jogo para a gente parar de... Para a gente parar de... Para a gente parar o bug. Porque esse bug, ele começa a dar pau na memória. Alguma coisa assim, o jogo cracha mesmo. Ele simplesmente não executa. Se eu quisesse sair da dungeon, tinha um grande risco do jogo crachar na hora que eu fosse sair. Ah... Eu não sei se vale a pena tentar recuperar esse drive aqui. Que os inimigos são um pouco mais fracos. Deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu sair. Eu sei que a saída é só andar reto, mas eu estou com preguiça. Então, é, foda-se. Eita, a Vert vai continuar no nosso time? Acho que precisa encerrar. Bom, a gente vai trazer o time todo para cá, mas primeiro... Aqui, eu vou lutar com alguns bichos aqui para recarregar o X, que foi uma bela... Uma bela de uma palhaçada. Puta, chefe zoado. Saiu, maluco, bicho. Que chefe zoado para enfrentar. Olha, eu já enfrentei chefe ruim, mas esse quebrou todos os recordes, viu? Caralho, maluco. Extremamente bosta. Vai ser o mínimo. Foi extremamente bosta essa luta. Pelo menos, eu já tenho como recuperar energia aqui. E eu não sei se vocês já perceberam. Se não perceberam também, não tem problema. Porque isso é explicado depois. Mas e se vocês sacaram qual é a dessas filhas do... Do Mr. Badge? Não sei se vocês entenderam ainda qual que é a... O que elas são, ou por que elas estão aí. E tem a ver também com o que a gente vai ver no final desse capítulo. Que é o plano do Anonidef. Aí vocês ficam se perguntando. Ah, mas o que é esse plano do Anonidef? Simples. É algo que... Ele ficou muito feliz que a Abniss não ouviu. Então... O que poderia ser algo que a Abniss ficaria feliz de não... Não ouvir de jeito nenhum. Isso é a primeira... A primeira dica, né? O jogo vai dando várias dicas pra gente conforme o tempo vai passando. E, meu, é... Eu acho genial como... Eles conseguem construir uns momentos assim nesses jogos da franquia. E aqui eles mandam muito bem, viu? A série Neptunia tem momentos que manda bem. Esse jogo já começa a ficar um pouco mais sombrio. Quando a gente chega no... No Victory 2... É que a gente descobre o que é um jogo mais... Vamos dizer assim... Pesado, né? Mas... Ai, meu Deus. E só os bichos que podem usar vírus. Que maravilha. Só que também esses três idiotas se amontoaram, né? Agora o que a NEP pode fazer? Recarregou todo o X-Drive. A Vert também já tá full, então não precisa. Então... A Epic Gear agora recarrega. A Lucha também já... Olha que maravilha, cara. Eu acho que a Vert já tá... Eu acho, não. A Vert já passou o nível das outras, hein? Detalhe. Detalhe pra... Pra os navegantes de plantão aí. Aliás, falando em detalhes, né? Dá um detalhe que eu esqueci de olhar. Ok. A gente tá na área 4, né? Então... Ah, não. A gente já abriu... As paradas de Lost Station. Vamos ver. Tem uma Blood Armor 8, que eu não tenho ainda. E uma Falcon Armor, né? Nenhuma dessas são boas. Essa aqui eu já tenho alto nível também. Devil Lances também já tá bom. É, vamos parar com essa zoeira. E vou pro andar 5 agora. Nossa, a Ozumi vai ter 2 Paralyze. Pra quê? Não. Não. Meu, esses observadores... Esses Scouts de... De DLC. Costumam já ganhar muito mais observação que os Scouts normais. Cara, dá até raiva. Eu vou fazer aquele esquema de sempre, né? O... Esquema é de 1 minuto. Aí eu vou já equipar o... O Crackle Staff é legal, mas ele não vai dar conta do recado ainda. É isso aqui. Eu posso tirar a Blood Armor. É uma boa opção. Mas essa daqui... Essa daqui aumenta o HP por nível. Essa daqui aumenta só a defesa por nível. Eu vou continuar com esse equipamento que eu tô usando por enquanto. Acho que é mais negócio por enquanto fazer isso. Vamos inventar. É aquela famosa frase que quem inventa é o inventor. E nós estamos aqui pra inventar. Estamos aqui pra jogar Neptúnia. Bem, como é vertical no grupo... Deixa eu ver se tem um... Eu sei que tem um diálogo aqui em Planeptune. Vamos ver se é... Tinha um diálogo em Planeptune. Eu não sei se vocês perceberam, mas sumiu aquela... Aquele iconezinho do diálogo que tinha aqui. Nossa, eu devia salvar de novo. Eu não sei o que era, mas era algum... Mas tinha um diálogo aqui. Deixa eu ver. Itens... Eject. Eu não sei o que aconteceu que eu perdi o diálogo aqui, ó. Tinha alguém pra falar em Planeptune com a gente. Eu acho então que eu teria que ter escolhido o Limbox primeiro. Mas é o seguinte, eu vou fazer isso no meu New Game Plus. E aí eu já começo mostrando no próximo episódio esse diálogo. Assim a gente garantidamente vai ter esse evento. Então galera, eu vou sair esse episódio por aqui porque já deu tempo. No próximo a gente vai fazer a... No próximo a gente vai fazer o encerramento. Vai ser uma dungeon, acho que aqui em Planeptune mesmo. Aqui ou aqui, não lembro bem. E aí a gente fecha o capítulo. Depois que a gente fechar esse, é onde a história começa a ficar um pouco mais complicada. Enfim pessoal, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pelo apoio, valeu mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, um grande abraço pra vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui!